Qual a importância da privatização para o setor? Sem dúvida, a privatização foi um verdadeiro sucesso. E a demonstração inequívoca desse sucesso é o fato de nós, uma empresa como a Vespa, estarmos aqui hoje participando desse painel na Tele Brasil e estarmos na reta final trabalhando para o lançamento dos nossos serviços a partir de 31 de 12 no Estado de São Paulo. Como a Vespa tem atuado na área de interconexão e compartilhamento de e-mails? Nós nascemos e estamos construindo a nossa empresa e a nossa rede já num cenário de interconexão e de compartilhamento de e-mails com seis operadoras, três operadoras fixas e três celulares onde já estamos tendo a oportunidade de praticar efetivamente não só os princípios da interconexão como também o compartilhamento de e-mails na medida que entramos no mercado num momento em que existem alternativas e opções de tecnologia e custos diferentes para a construção de redes. Nós não temos uma infraestrutura de rede própria e temos uma premência de tempo e também de custo para a entrada no mercado. e de maneira que com as diferentes operadoras, com critérios mais ou menos semelhantes, estamos em quase todos os casos praticando compartilhamento de infraestrutura e utilização de redes existentes. Qual o papel da Telebrasil no setor de telecomunicações? A Telebrasil praticamente dispensa apresentações, é bastante conhecida e tem tido uma atuação bastante importante o que eu acrescentaria aqui, novamente talvez relacionado com esse painel, painéis dessa natureza, é para uma empresa como a nossa a oportunidade de vermos usufruir de experiência e conhecimento já adquiridos por outras operadoras que são de uma valia muito grande para quem está começando agora. Em março, no próximo ano, será lançado o programa Telebrasil Notícias. O que representa para o setor ter um programa específico? Acho que isso é uma conquista importante e eu tenho certeza que a Telebrasil fará disso mais um grande sucesso.